Bom, agora na nossa próxima sessão a gente vai falar sobre Assemblies. As Assemblies são as sessões tipo que vai estar rodando pelo perfil e pelo alinhamento. Então ali que a gente vai poder estar criando os corredores. Para criar um corredor a gente é necessário ter uma Assemblies no qual ele vai estar seccionando e criando o corredor. Então Assemblies o que seria? A Assemblies quando a gente solicita a criação de uma Assemblies vai vir com a linha base, que seria essa linha do centro. E depois nós vamos adicionar sub-Assemblies, que seriam as entidades que compõem a Assemblies. Que seria, por exemplo, a caixa de pavimento, sarjeta, guia, calçada, as indicações para talude, tanto corte como para aterro. Então eu fiz aqui, eu tenho um desenho também de uma sessão que eu fiz em 3D para ter ideia do porquê de uma Assemblies e como é que funciona. Então eu tenho aqui a saia do talude, pavimento, eu tenho um canteiro central, rodando aqui também uma canaleta, canteiro central, refúgio, pista, acostamento, talude novamente. Então, para se ter uma ideia, para que funciona uma sessão típica, está aqui e a gente percebe como é que ela vai se comportar. Então ela vai buscar a cada x metros que nós solicitamos, vai buscar o terreno e ela vai se construir. Então, nas Assemblies do Civil 3D, elas são dinâmicas e a gente vai poder tanto criar uma saia aqui, uma baia, ou vai precisar criar, por exemplo, uma superelevação, ele vai respeitar a superelevação e assim por diante. Então, vou abrir aqui, tem um arquivinho, as Assemblies, eu tenho uma Assemblie aqui de Gabião, eu tenho uma Assemblie de uma rua normal, básica, né? Então é o que a gente vai trabalhar aqui. Temos uma Assemblie um pouco mais diferenciada, seria de uma estrada com canteiro central e o canteiro central tem um caimento. Temos também uma sessão de uma pista duplicada, porém com uma separação de barreira física, né? No mais abaixo a gente tem outras Assemblies. Então, Assemblie seria para você construir o seu projeto, então é necessário de uma Assemblie. Então, nos próximos passos a gente vai entender como é que funciona a Two Palettes, né? E vamos criar e editar Assemblies e SubAssemblies, ok? Então, na nossa sessão, vamos criar uma sessão tipo, né? E editar elas, ok? Obrigado.